Atenção mulherada, o Vuk Vuk vai convocar todas vocês É o índio Papatua Rebola no chão Rebola no chão Rebola no chão Fazendo o atendo o atendo o atendo o atendo o atendendo a cunga Só porque eu tô de peitão a cagar via o bonde dos papados Abaixota é o bonde dos bichos papo Abaixota é o bonde dos bichos papo Papajota é o fudido, os bichos papão Papajota é o fudido, os bichos papão Papajota é o fudido, os bichos papão Ritmo novo, fudido e margão Pota, puta, 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 puta JMPC Representa, moleque Representa, moleque Representa, moleque Volta, puta, puta, puta